Futuros servidores do município de Itucuruí Aqui, Valnei Oliveira Advogado e professor Instrumento de aprovação e classificação Na sua vida, nunca esqueça Que mil cairão ao teu lado Dez mil cairão à tua direita Mas a tua aprovação e classificação Estas não serão atingidas Quem crê, diga amém Aí no chat, os colegas estão ao vivo comigo aí Digam amém Ou coloquem a mãozinha para subir Tem um bocado de coisa que os colegas se manifestam aqui ao vivo É só os que vão passar Um levantando a mão, olha só É isso aí Olha só, vamos lá Bem, eu quero falar de forma bem ampla com vocês Sobre a lei complementar 10.959 de 2022 10.959 de 2022 Que você sabe que é o regime jurídico único de vocês Vocês que vão ser futuros servidores De Itucuruí Eu vou fazer aqui um apanhado geral Um apanhado geral dos temas que eu acho que são recorrentes para a tua prova Olha só É importante que a lei só traz dois conceitos Acredito que pareça Dois conceitos Tem RJU Que traz vários conceitos Aqui não Só tem um conceito de servidor público e cargo público Pronto Servidor público você já sabe Vai ser você aí Aquele legalmente investido em cargo público Mas não esqueça Que existe dois tipos de servidores Não esqueça Que existe o servidor efetivo E que existe o servidor em comissão Tá Mas perceba que o conceito é genérico Servidor No artigo segundo Servidor É a pessoa legalmente investida em cargo público Fechou E Aí mais uma vez Professor Quem é o servidor efetivo? Aprovado no concurso público Dos senhores e senhoras Professor Quem é o servidor em comissão? Aqui é de livre nomeação Livre exoneração Tá Então não esqueça que servidor Efetivo é aprovado no concurso Em comissão Livre nomeação e exoneração Mas servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público Ok Aí o conceito de cargo público O que que é? Artigo segundo siso 1 É o conjunto de atribuições e responsabilidades Então existe um conjunto de atribuições e responsabilidades Que está onde, professor? Na estrutura organizacional do município do Curuí E vai ser cometidas Serão entregues a você Que vai ser servidor Tá Muito bem E só lembrando o artigo terceiro Que é importante também Que o cargo público é acessível a todos os brasileiros Não esqueça, hein Não esqueça Isso é importante Que o cargo público É acessível a todos os brasileiros Olha O examinador vai querer falar Que é somente o brasileiro nato Errado Somente o naturalizado Errado Todos os brasileiros Leia-se Natos Ou mesmo Naturalizados Tá bom? Olha só Uma coisa importante Querer com você Lá para os requisitos No artigo quarto Isso é importante, tá? É importante que os requisitos Você tem que estar atento a alguns Tais como Mais uma vez Nacionalidade brasileira E aí quando eu coloco A nacionalidade brasileira No artigo quarto Mais uma vez Tanto o brasileiro nato Quanto o naturalizado E também a nacionalidade Equiparada, tá? Tem que ter o gosto De direitos políticos Dicação com obrigações Militares e eleitorais Nível escolaridade exigido Para o cargo Idade mínima de 18 anos E apetitão física e mental Professor Quais são os 20 Escriminador mais mexe? Com a idade Marquei a idade Tá? Idade mínima de 18 anos E a história também De brasileiro nato Naturalizado Não Ou ele coloca A nacionalidade brasileira Ou equiparada aí E aí tá pronto, tá? Muito bem Outra coisa importante Ainda no artigo sexto Lembra que a gente está aqui Andando rápido Em cima dessa lei Dos tópicos Que eu acho importante Para cair Só prova, tá? É o percentual de vagas Para pessoa com deficiência Esse tema é recorrente No artigo sexto Pessoal Qual é o percentual de vaga Para pessoa com deficiência? Tá bem claro aí, ó No mínimo 5% das vagas Tá? No mínimo 5% das vagas Tá? Uma outra coisa Que alguém até perguntou, né? Quando eu coloquei Que eu tinha a aula Aí o Lando perguntou Só vai Não vai ter a dica Da dança do põe, põe, põe Não sei se esse colega está aí Se esse manifesto Se você estiver aí Né? Ele falou Pessoal Vai ou não vai ter a dica Do põe, põe, põe? Vai sim Olha aí, ó Dica do põe, põe, põe Te fazendo enlouquecer Marque aí Olha aí, ó Cadê o colega? Tá ali, ó Tá vendo? Tá ali o colega Ele falou Pessoal Vai ter Claro que vai ter Lógico Porque cai bastante Anote aí No artigo Oitavo 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 Você vê a dança do põe, põe, põe Te fazendo enlouquecer O que é isso, professor? Você só pode falar que está investido no cargo A investidura no cargo se dá com a posse Tá? De repente é questão da sua prova, tá? A investidura do cargo se dá com a nomeação Tá errado Com aprovação no concurso Tá errado Com a entrada de exercício Errado A investidura se dá com a posse Você só pode bater no peito e falar assim Eu estou investido no cargo Quando você toma posse, tá? Muito bem Uma outra coisa que eu já falei Está dando até náuseas É as formas de provimento e as formas de vacância Eu vou comentar isso porque Toda dica que está lá no YouTube Eu falo sobre isso, tá? Mas não esqueça O determinador vai querer confundir As formas de provimento com a forma de vacância Forma de provimento é forma de prover um cargo Ocupar um cargo que está vago Forma de provimento é isso É a forma de ocupar um cargo que está vago E a forma de vacância é o contrário O cargo está ocupado Vai ficar vago, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta Os colegas respondem no chat aqui Respondem no chat Quais são as formas Que ao mesmo tempo É forma de provimento e forma de vacância? Vamos lá Quero ver os colegas aqui no chat As formas de provimento estão aí No artigo 9 Nomeação Promoção Readaptação Reversão Aproveitamento, né? E aí Qual é a forma? Muito bem os colegas estão colocando aí no chat Show de bola A promoção, tá? Marque aí A promoção Ela é forma de provimento Ela é forma de provimento e forma de vacância, tá? Então mais uma vez Forma de provimento Nomeação Promoção Readaptação Reversão Aproveitamento O que mais, professor? Reintegração Recondução, tá? Vamos ver logo a forma de vacância Vamos lá Alguém coloca no chat aí Qual é o artigo que tá? Pra gente ver logo a comparação aí Da forma de vacância Vamos lá Se você me auxilia aí Quem tá com a lei Já achei, já achei Artigo 35 Artigo 35, tá? Forma de vacância Artigo 35 Pode cair? Pode Forma de provimento e forma de vacância São dos temas que mais caem Olha o artigo 35 A exoneração é forma de vacância Demissão é forma de vacância A promoção que é ao mesmo tempo Forma de provimento e ao mesmo tempo Forma de vacância A aposentadoria Posse e outro cargo inacumulável E a e o falecimento Fechou? Então não esqueçam A promoção é a única forma Que é ao mesmo tempo Forma de provimento e ao mesmo tempo Forma de vacância Volta lá, volta lá na lei Estava no artigo 9, né? Estava no artigo 9 Até sair aqui, ó Tem um bug aqui Mas vai já entrar Bom, estava no artigo 9 Volte lá Vamos lá Então outra coisa Lembra que eu estou fazendo aqui Um apanhado geral Apanhado geral, tá? O artigo 10 Ele fala de uma coisa interessante O que é professor? Ele fala da nomeação Pode ir A mesma ideia aqui Vou até deixar isso aqui, ó Vou até deixar isso aqui Que vai facilitar Uma outra coisa que eu quero que você Coloque na sua cabeça, tá? A única forma de provimento originária Olha essa informação A única forma de provimento originária É a nomeação, hein? Coloca na cabeça isso, hein? A única forma de provimento originária É a nomeação Acompanhe aí comigo No artigo 10 Ele fala da nomeação Existem duas nomeações Constituição de nomeação Em caráter efetivo E em comissão Tá certo? Efetivo, tá aí, ó Artigo 10, 6, 1 Quando se tratar de carga isolada De provimento efetivo Ou de carreira Ou seja Aprovado No concurso público De provas Ou de provas de títulos Esse Essa é a nomeação Efetivo E em comissão Livre nomeação Livre exoneração Tá? Muito bem Vamos lá Estou só falando aqui Dos artigos que eu acho mais importantes Vamos para o artigo 14 Artigo 14 Eu acho que ele é muito importante Por quê? Porque ele traz um tema chamado Prazo de validade do concurso Tá? Diz aí, ó O concurso público terá validade De até dois anos Cuidado, hein? Cuidado que se o examinador colocar Ah, dois anos Tá errado Por que tá errado, professor? Porque a lei é bem clara O prazo de validade do concurso É de até dois anos Então, por exemplo Pode ter um concurso em Tucuruí E o edital trazer aí Como prazo de validade Do concurso Um ano Pode? Pode Até dois anos A lei fala Tá? Agora olha só O artigo 14 ainda Pode ser prorrogado Quantas vezes? Uma única vez Por qual período? Por igual período Fechou? Vamos passando Vamos passando Só os temas importantes Tá? Artigo 15 é interessante também Por quê? Porque ele fala que não se abrirá Novo concurso Enquanto houver Candidato aprovado Em concurso anterior Com prazo de validade Só entendi Vamos lá Eu creio que você vai ser aprovado Nesse concurso agora, hein? Eu creio Eu creio que você vai ser aprovado Nesse concurso E aí Quando você é aprovado No concurso Olha só Quando acontece a sua aprovação Às vezes a pessoa se confunde Ah, professor Aconteceu a minha aprovação O município do Curuí Tem que me chamar logo Não Ele tem o prazo De validade Do concurso É só os colegas Que desligam seus microfones Tá? Caso esqueçam aí Desligue o microfone Para não atrapalhar A nossa gravação Então, olha só Existe Aí Quando você for aprovado O concurso Para que aconteça A sua nomeação Olha só Para que aconteça a nomeação Você vai ter que esperar o quê? Nós acabamos de falar O prazo de validade do concurso O prazo De validade do concurso Claro Que esse prazo de validade do concurso Vai estar no edital Vai estar no edital Mas Para a nossa aprova Acabamos de falar No artigo 14 Será de até Dois anos Podendo ser prorrogado Uma única vez Tá? Agora vamos lá Você foi chamado Aliás Você foi aprovado Então você vai esperar O prazo de validade do concurso Certo? O artigo 15 Diz que não pode ser feito Um outro concurso Olha o detalhe Não se abrirá Novo concurso Enquanto houver Candidato aprovado Em concurso anterior Com prazo de validade Não expirado Então Você vai ser aprovado Dentro do número de vagas Tudo bem Você sabe do Curuí Né? Tem Alguém Coloque aí no chat Se você lê O prazo de validade do concurso Desse edital Acredito que este Veio de dois anos Se alguém leu Coloque aí Mas Se é de dois anos Um ano Opa, perfeito Obrigado Você só pode de um ano? Pode Lembra? É até dois anos Então Pelo que falaram aqui Os colegas É de um ano esse edital? Ok Então você tem um ano Para esperar A lei fala Podendo ser prorrogado Por igual período Ou seja Até pode ser prorrogado Por mais um ano Por mais um ano Acabou esse prazo É possível até Entrar com uma data de segurança Por quê? Porque o município Vai ter que te chamar Código judicial Se for o caso E outra Durante esse período O curuí não pode fazer Concurso de novo Enquanto eu chamar Os que estão aprovados Lógico Para o mesmo cargo Muito bem Olha só Continuando o raciocínio aqui A partir do artigo 16 Você vai ver que Depois da nomeação Olha só Depois da nomeação Vem a posse A companhia Na sua lei No artigo 16 Ele fala o seguinte No parágrafo 1º Que existe prazo Da nomeação Para posse Olha só Existe prazo Da nomeação Para posse O que é que Parágrafo 1º? 30 dias 30 dias Então quando você For nomeado Você tem 30 dias Para no caso Tomar posse Quando você for Nomeado Você tem 30 dias Para tomar posse Onde está isso? Artigo 16 Parágrafo 1º Isso cai bastante Em concurso Marque aí Cai bastante Em concurso Tá? Tá? Pessoal e aí Aí ele fala o seguinte Uma coisa interessante Essa posse Pode ser mediante Procuração específica O que é procuração específica? Vamos supor que você Foi nomeado E não vai tomar posse Porque sei lá Você está viajando Está resolvendo problema Você pode passar A procuração para alguém Mas é uma procuração Específica Tá? Específica Ok Outra coisa importante Muito importante Só vai haver posse No caso de nomeação Só haverá posse No caso de nomeação Outra coisa Que está no parágrafo 4º Importante do artigo 16 Você vai apresentar Duas declarações No ato da posse Tá? Quando você tomar posse Você vai apresentar Duas declarações Quais, professor? Uma declaração Se você ocupa Se você tem Tem bens e valores E outra Se você possui Outro cargo Emprego Função Tá? Professor O que é que eu não tenho nada Eu não tenho nada Vou ter que entregar A declaração? Sim Vai entregar Uma declaração Declaração negativa Declaro Para o devido dos fins Que não possuo Bens e valores E outra negativa Também em relação A se você não ocupa Outro cargo Emprego Função É claro Para o devido dos fins Que não possuo Outro cargo Emprego Função Tá bom? Muito bem Uma coisa interessante O que é que é Professor Se eu Olha só Se eu For nomeado E não tomar posse Se eu for nomeado E não tomar posse Olha aí Se for nomeado E não tomar posse O que diz o parágrafo O que diz o parágrafo Quinto Será tornado Sem efeito A nomeação Será tornado Sem efeito A nomeação Será tornado Sem efeito A nomeação Uma coisa interessante O que é Professor Qual é o prazo Qual é o prazo Justamente aí Da posse Para o exercício Qual é o prazo Da posse Para o exercício É o que diz aí Acompanhe no parágrafo Primeiro do artigo 18 Quinze dias Quinze dias É o prazo aí No caso Da posse Para o exercício Tá certo? Olha uma coisa interessante Vou puxar pra cá Tá? Quando você Entra exercício Olha só Isso é importante Você entra no exercício Começou a trabalhar Vai começar A contagem Do estágio probatório Estágio probatório Professor Uma pergunta Que não quer calar Que eu quero que o senhor Responda O que que é Qual é o prazo Do estágio probatório Acompanhe aí Acompanhando a lei Tá justamente aí No artigo 22 Anote aí O prazo Do estágio probatório É de quanto tempo? Três anos Três anos Não esqueça Que a contagem Do estágio probatório Inicia a partir Do efetivo O exercício E quando você Entra em exercício Passar nos três anos De estágio probatório Você vai alcançar A sua Tão Sonhada Estabilidade Tá? A sua Tão sonhada Estabilidade Uma outra coisa importante Também quero que você Marque e caia muito Em concurso É no artigo 22 São os requisitos Para ser aprovado No estágio probatório É o macete Do PIDARESP Né? Anote aí PIDARESP No artigo 22 Os requisitos Para ser aprovado No estágio probatório É o PIDARESP Artigo 22 PIDARESP O que é o PIDARESP? P Produtividade I Idoneidade D Disciplina A Assinidade E RESP Responsabilidade PIDARESP Tá? Lembrando que a nossa aula É bem rápida Por quê? Porque eu quero trazer aqui As dicas mais importantes Mas se você quiser Eu tenho essa lei completa Na plataforma do meu site Né? Quem não sabe ainda Tenho uma lista de questões De RJU E uma lista de questões De lei orgânica Eu trabalho em sistemas Em forma de questões Tem também o material Professor Alessandro Pinon De conhecimentos locais Show de bola O material dele Muito bom Professor também De matemática Sim lógico Tem material lá Professor De matemática Sim lógico Paulo Delgado Tá? Temos também material De informática Professor Herber de Coelho Excelente material E também O material Deixa eu ver Eu acho que eu falei de tudo Tá? Só não conseguimos Preparar português Que não deu tempo Mas Essas disciplinas todas Tem aí na plataforma Do meu site Quem não sabe ainda Vou colocar bem aqui www Ainda dá pra você adquirir Tá? Ah, eu tenho material também De lei orgânica Voltado pra educação Área educação Não esqueça Não esqueça de visitar O meu site E adquirir esses materiais Na plataforma Olha só Continuando Uma coisa importante Que eu quero que você marque Na sua cabeça Aí O que é que é Pessoa? A partir do artigo 24 Por quê? Às vezes a pessoa Alcança a estabilidade E ela acha que Ah, alcançou a estabilidade Né? Simplesmente Não vou perder mais O meu cargo E tal Não existe isso Não existe isso Por quê? Porque quando você Alcança a estabilidade Tá? Você pode ainda Perder o cargo Olha o que que diz O artigo 24 O servidor Habilitado em concurso público E empoçado No cargo De provimento Efetivo Adquirirá estabilidade No serviço Ao completar Três anos de exercício Já sabemos disso Agora olha o que diz O artigo 25 Olha só O servidor estável Só perderá O cargo Em virtude De sentença judicial Transitada e julgada O que que é Uma sentença judicial Transitada e julgada É aquela em que não Cabe mais nenhum tipo De recurso Tá? Ou de processo Administrativo disciplinar No qual seja Segurada A ampla defesa Então cuidado O fato de você ser estável Não significa necessariamente Que você Não vai perder o seu cargo Certo? Bem Eu tenho que parar aqui agora Porque Nós temos uma outra live